Hey, aqui quem está falando com vocês? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Começando mais um Joystick News O programa onde eu vou estar trazendo as principais notícias Do mundo geek pra gente, beleza? Então, se aconchega aí que o vídeo é bem rápido Então, vambora! Só pra avisar pra vocês que tem duas listas na descrição do vídeo Você aperta e mostra mais que vai estar as duas primeiras listas lá Sobre o Playstation Pro, certo? Que é a lista dos jogos que receberão as melhorias pro 4K Então, se você está em alguma dúvida sobre algum jogo Confere lá também, beleza? Junto dessa lista vai ter uma outra também da Sony Falando dos principais jogos mais vendidos nela do PSN, beleza? Então, fica atento aí Battlefield 1 agora é a notícia A gente sabe que o jogo vai sair dia 21 de outubro E a EA, velho, tá exagerando um pouquinho, não tá? Não, porque ela lançou 5 novos trailers Pra deixar o pessoal bem empolgado com isso Ela já me deixou bem empolgado O jogo parece estar muito lindo E ela falou também que, velho, o modo história vai ter um foco Bem real sobre a Primeira Guerra Mundial Então, velho, você vai se aprofundar bastante na história mesmo Isso é uma coisa bem legal do jogo E eu tô aguardando muito Diga aí nos comentários o que você acha sobre, beleza? Já nessa pegada de trailers também A gente tem o trailer do Titanfall 2 Que vai estar aparecendo aí na tela agora Um trecho bem rápido Só pra falar pra vocês A Spaw, que é a responsável por ter liberado esse trailer Ela falou que agora o modo história do jogo Vai estar simplesmente fantástico Com várias escolhas dos jogadores Vai ter vários titãs A escolha do jogador no modo história E vai ter várias horas dentro do gameplay Que você vai precisar explorar o ambiente sem o seu titã Então isso dá uma imersão bem grande pro jogo Ele falou que o jogo tá ficando simplesmente sensacional no modo história Agora a gente só tem que pegar pra conferir isso daí, né? Mais o que você acha? Deixa aí nos comentários também, beleza? E pra você que gosta de algumas promoções aí A Warner preparou um especial Dia das Crianças, digamos assim Que, velho, tem muito jogo na promoção, muito mesmo Tem vários Legos que estão, sei lá, 30 reais Eu achei um por 31 Que é o Lego Marvel Heróis, alguma coisa assim E tem lá o novo Lego Jurassic Park Tá em promoção também Os Vingadores Muito jogo da Warner em promoção Mortal Kombat Enfim, confere lá pra você ficar ligado Apareceu agora algumas imagens rápidas aí pra vocês verem E, bom, qualquer coisa é você dar um pausa Vê se o jogo que você quer Tá aí E acessa o link na descrição pra ver mais Beleza? Então, bora pra próxima Pois é, cara Não sei se vocês sabem Mas Overwatch Tá uma febre até hoje Desde o momento do lançamento do jogo Antes do lançamento Pós-lançamento Durante o lançamento Tá uma febre gigante de Overwatch E, cara, os caras fazem por merecer Agora, nessa época de Halloween aí Eles lançaram um especial no jogo Que lançou novas roupas, né? Pros personagens Alguns personagens só ganharam roupas Mas, mesmo assim, já é um detalhe bem grande E eles também lançaram um novo modo de jogo Que é bem da hora, velho Muito louco mesmo Se você não tá ligado Tem uma gameplay aí na descrição, certo? Só acessar o link E, cara, isso é um detalhe Que eles tão colocando Que tão ficando Tá ficando muito da hora O jogo tá ficando muito completo Já é muito completo, né? O jogo E, bom Comenta aí embaixo O que você acha Sobre essa notícia Beleza? Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Comenta aí embaixo Alguma dica Alguma sugestão, beleza? Se você ainda não for inscrito Se inscreva E se você já for inscrito Compartilha Pra ajudar o canal A crescer cada vez mais Isso ajuda muito No crescimento do canal Beleza? Então se você tá curtindo o canal Dá aquela compartilhada Pra ajudar Hoje foi mais link Na descrição Pelo fato de que teve Muitos trailers aí E não dá pra gente passar Tudo aqui, velho Realmente não dá Não tem como Então, velho Se você tá curioso Acesse o link aí na descrição Que vai direto Pra nossa fonte principal Ok? Então Eu me espero de vocês E tchau